Primeiro, nós vamos falar sobre o Sub-20, galera. Nosso Sub-20. O pessoal do Sub-20 viajou no dia de hoje. Quarta-feira começa a Copinha, né? Então, quarta-feira começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já começou hoje. Então, na segunda-feira, no dia de hoje, já tem time jogando. Já tiveram dois ou três jogos. Mas o nosso Bahia só volta a jogar na quarta-feira. Então, ele viajou hoje. Amanhã ele faz um treino e ele volta a jogar na quarta-feira. Nosso Bahia aqui está com a delegação definida. Então, viajaram 23 atletas, certo? 23 atletas seguiram lá para São Paulo para disputar essa tacinha. O melhor resultado do Bahia, se vocês lembram, foi em 2011, eu acho. E o Bahia ficou no vice-campeonato. O Bahia perdeu para o time do Flamengo. Foi o melhor resultado do Bahia. Vamos torcer para que o Bahia, esse ano, faça um bom resultado lá. Uma boa participação, né? Está aí a lista dos jogadores. Eu vou só tirar esse banner aqui para a gente conseguir ver todos. Então, essa aí é a lista dos 23 tricolores que irão participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sub-20, hein? Nós temos dois goleiros, tá? O Breno e o Thiago Gomes. Dois laterais direitos aqui, o Daniel e o Igor. Dois laterais esquerdo, o Alex e o Rafael. Quatro zagueiros. Então, a gente tem o Hebert, Luiz Rodrigo, Marcelo e Natan. Meio campista, a gente tem em volante, meia e meia atacante. Então, nós temos o Abraão, o Quadrado, o Guilherme Brito, o Iago, o Lustosa, Roger, Vitinho e Vitor Miller. E os atacantes, nós temos o Gabriel Matos, o Cauã, o Lauã e o Léo Guerra. Aparecendo aqui, se vocês lembram, pessoal, na primeira chamada do Bahia, eles definiram primeiro 30 atletas. Eles primeiro indicaram que seriam 30 atletas e agora eles fizeram uma pequena enxugada e estão mandando apenas 23 atletas. Ao que eu pude aqui fazer um comparativo dessa última lista com a primeira lista, eles basicamente tiraram jogadores mais jovens. Então, aquela molecada de 17 anos, eles cortaram. Então, basicamente, você tem aqui 18, 19, 20. 18, 19, 20 e alguns jogadores com 17 anos. Aí você tem o caso do Alex. Tem uma galera aqui de 2005, Cauã, dos atacantes. Mas, basicamente, é o pessoal com, no mínimo, 17 anos. É o Bahia se preparando aí. E o menino Kennedy, que estava nessa lista, está treinando com os profissionais, né? Então, é o Bahia se preparando aí para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, galera. E aí, o que vocês acham? Será que esse Bahia vai jogar bem? Quarta-feira tem um primeiro jogo e nós vamos ver aí o que acontece. Agendinha do Bahia na tela, né? Agendinha do Bahia na tela, primeiro jogo. Dia 4 de janeiro, quarta-feira, às 13 horas. O Bahia está jogando no grupo 25, né? É um grupo que tem a sede em São Bernardo do Campo. Então, razoavelmente próximo. Acredito que a galera lá de São Paulo, ali da região metropolitana, vai colar forte. Então, o pessoal vai colar aí nesses jogos, né? Fora que, no meio de janeiro, o trânsito é mais tranquilo. Então, certeza que o pessoal vai colar lá, né? Vai colar aí com a galera e vai apoiar o nosso esquadrão. Então, primeiro jogo, quarta-feira, às 13 horas. Segundo jogo, sábado, às 3 horas e 15 minutos. Então, esse jogo aqui, acredito que seja o jogo mais cheio. E o último jogo é dia 10. Dia 10 é terça-feira, às 15 horas e 15 minutos. Transmissão dos Jogos do Bahia. Todos vão ser no canal da Federação Paulista. E vai estar lá no YouTube. Então, a galera pode acompanhar e colar bonito aí para torcer pelo nosso esquadrãozinho sub-20. Beleza, galera? Por hoje, mais uma vez é só. A gente já está encerrando aqui. Basicamente, isso que a gente tinha de notícias. Eu só vou pedir a vocês, mais uma vez. Está aí no trilho. Deixa eu aparecer aqui de novo. Vamos aparecer aqui. Pessoal, inscrevam-se no nosso canal. Agradeço a vocês pela participação hoje. Beleza, valeu, galera. Um abraço para quem é de abraço. Um beijo para quem é de beijo. E eu já fui. Está aí de esquadrão. O seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de as. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor. Vamos lá, galera, pôr! Vamos lá!